Opa, salve rapaziada, aqui é o Snoopy com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, mano, a gente vai tá caçando aqui 40 minutos com o tridente dracônico, beleza rapaziada? A gente tá com um combinho insano aqui com o tridente dracônico e sanguinhante, rapaziada, espero que vocês gostem, beleza? Eu vou tá ensinando esse combo aqui no decorrer do vídeo, rapaziada, então assiste até o final, beleza? Sem mais delongas, mano, deixa o like nesse vídeo aí, mano, comenta aí o que tu tá achando dos vídeos E esse vídeo aqui, mano, vai ser sem cortes, beleza rapaziada? Vai ser sem cortes, mano, como eu sempre faço aqui, mano Se inscreve no canal que a gente tá rumo a 70k de inscritos e é isso, mano, fiquem com o vídeo, é nóis Tem uns caras tirando pvpas aqui, mano, ó, pra pegar aqui Bora bagaçar, ih, rapaz, calma aí Calma aí, doidão Eu não te fiz nada, mano, eu não te fiz nada, mano Eu não te fiz nada, mano, eu só quero uma kill Eu só quero uma kill, cara, eu só quero uma kill, zinha Eita, que vou ver com o pato, vagabundo ordinário Mas se eu morrer aqui, vocês vão ver, véi E ativou o V4 ali também, eu vou ativar aqui também Morreu esse aqui, tá? Morreu, tá? Morreu, tá? Ativou o V4 pra quê? Ativou o V4 pra quê? Pra nada, mano Pra nada, né? Ativou o V4 pra quê? Pra nada, mano Eita Quase eu pego, hein? Peguei Quase, mano Quase o cara me leva Ih, rapaz, te acalma Tchau, calma aí, doido Tchau, calma aí, doido Os caras aqui tão bem nervosos, papazé Os caras aqui tão bem nervosos O cara matou o outro Pá, pô, me aqui, sacana Vem Pá, pô, me aqui, sacana, véi Sai, sai É o quê? Ó, os caras me reconheceram aqui, mano Ô, não, 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 não Pô de Deus Os caras me reconheceram aqui, véi Vou pegar um ali Não foi Ah, mentira Como é que não foi, mano? Como é que não pegou? Como é que não tá pegando isso aqui, véi? Por que não tá pegando? Nossa, eu errei tudo ali, mano Aí o 4 acabou, rapazé Ih, meu Deus Sai, sai, sai Corre, corre Corre muito, corre muito Corre muito, corre muito Corre muito, corre muito Também o 4 acabou Corre muito, corre muito Beleza, voltamos aqui Coloquei um pagueiro Esse duentão aqui é só te falando essa peste aí, véi Os caras não é muito certo, não, véi Tá de V4, mano Tá de V4, mano Tá de V4, mano Corre Corre, tá de V4 Corre, corre, rapazé Eu tô de V4, mano Eu tô lagado, tá? Eu tô lagado, tá? O cara tá de V4 aqui, mano O cara tá de V4 aqui, mano Sai, cara O cara tá de V4 aqui, mano Ah, pelo amor de Deus O cara me puxou aqui o sacana Papo no meu Q, mano Papo no meu Q, mano Papo no meu Q, mano Os caras tão papando minhas Q, véi Ah, pelo amor de Deus, mano Vou ativar meu V4, filho Papo no meu Q, filho Ixi, o cara quitou, véi O cara quitou, mano Salve O cara quitou, mano Agora eu vou pegar essa aqui, rapaz E aqui tô também, mano Um salve, não fui Skibe de Skibe de Dog, mano Tamo junto, mano Eu não consegui mandar o salve pra ele agora Porque eu tava meio que ocupado aqui Tirando PVP, rapaziada Mano, os caras tudo ativando V4 aqui Vindo pra cima de mim, mano Que loucura, cara Mas é isso, mano Salve, não fui Skibe de Ele tinha 30 milhão, tá, mano Salve pra ele aí Esqueci de mandar na hora da PVP aqui, mano Mas é isso, mano Tamo junto E é isso aqui Beleza Agora aqui na terra do bolo, mano Os caras aqui na terra do bolo, mano Beleza Desabelezura Aproveita que a gente tá com a V4 aqui, mano Já fazia a festa, né, mano Já fazia a festa, né, mano Já aproveita, né, mano Aproveita, né, Paz, mano Aproveita, né, mano Aproveita já, né Aproveita já que a gente tá com a V4 aqui, ó Aproveita já, mano Pronto Já aproveita já, mano Já aproveita, Fiote A gente vai trocar de servidor já já, tá, mano Temos já já trocado de server Servers Agora que esses caras aqui tem Ih, tá certo assim Beleza, mano É isso Coisa boa, mano Pô, até o cara, hein Pô, até o cara, mano É isso Acho que eu vi alguém ativando a dimensão aqui, mano Então foi a impressão minha Foi a impressão minha Eu e alguém com a dimensão aqui, fi Acho que, ah, foi Foi a impressão minha, não Tem um cara ali realmente com a dimensão, mano Ó O cara realmente tá com a dimensão, mano A 17 milhão, ó De tudo aqui, mano Beleza Belezinha, rapaz É isso, mano Vênus Vécria A gente não pode dar o vacilo aqui pra ele, mano Opa Acabou Pode vir, mano Essa que vai ver o 4 aí vai acabar Que nem infinito Toma Eu acho que já acabou, hein Beleza Chegou outro doido aqui, mano Beleza Os caras tão tudo papando aqui, mano Os caras aí, ó Tudo papo aqui, mano Tudo papo aqui, mano Derrubou pra dimensão, foi Foi o quê? Ah, não, véi Matou Derrubou pra dimensão e matou o cara, véi Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Pegou o cara aí, véi Opa, acalmou Pé, doida Ah, não saiu o bagulho aqui, véi Beleza Ó, o cara voltou de novo, mano Pô, eu nunca consigo matar ninguém Porque os caras ficam papando as kills, véi Nunca consigo levar ninguém Porque o cara fica papando as kills, véi Ah, meu Deus, cara Quero te ouvir 4 Quero te ouvir 4 Quero te ouvir 4 Quero te ouvir 4, mano A lenda aí, ó Marcha nos progressos Ai, meu Deus do céu Tomei 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 Ah, pelo amor de Deus Tomei Quase eu vou de Deskibiridinho, mano Quase eu vou de Deskibiridinho, mano Quase eu vou de Deskibiridinho, mano Sai Ai, sai Parece que o meu ataque não quer funcionar, mano Quase eu vou de Quase eu vou, rapaziada Ai, parece que o meu ataque não quer ir, mano Morri Morri, rapaziada Parece que o meu ataque não quer ir, mano Meu moleque não quer sair do chão, mano Ai é foda, rapaziada Na moral, vou trocar de seguidor, mano Meu Deus, cara Eu tô dando o dash pra cima, tá ligado? Eu tô dando o dash pra cima e o boneco não sobe, mano Tava dando o dash pra cima direto, mano E eu tinha o dash, tá, mano? Que eu não tava usando o dash E o boneco não subia de jeito nenhum Perdemos o 30 milhão Perdemos o 30 milhão Mas a gente vai recuperar, rapaziada Tranquilo, mano Eu não ligo tanto pra balt assim, não, rapaziada Mas beleza, mano Porra, ali tava uma loucura toda, mano Era nem pra tirar o x1 com o cara, velho Aí os caras ficam atrapalhando Aí os caras ficam ativando a v4, tá ligado? Aí eu tenho que ativar também, mano Porra, mas é ruim Bater de frente pra anjo, mano Tá por reto Dá não, fiote Agora aqui a gente vai ter que achar um escar aqui, velho Beleza Aí, ó Tá lagado, velho Essa bomba aí, ó Tô dando dash aqui O boneco paralisou, velho Então esse é o segredo Então é por isso Cadê? Aqui não tem ninguém, velho O cara tá fazendo aquela famosa chacina Tem ninguém, fi Tem só um cara aqui Mas ele tá com medo disso aí Que só aperte Deixa eu ver Tem que ver o teu caralho Ó, não Não Vai Vai Ah, mano Ele foi pra safe, mano Que moleque escroto, velho Olha aqui, ó Ó, pegamos Lagou Lagou O cara lagou Lagou, mano Tadinho dele, mano O cara lagou, fi Acho que ele não vem de novo, não, mano O cara lagou, velho Ó, o cara lagou, mano Tadinho dele, rapaziada O cara lagou Rapaziada, tadinho dele, mano Mas tem um cara ali, velho Ó Tem um cara ali Tem um cara ali Salei dropa, mano É 2022, já 2022 Vai sumir Quer ver? Quando eu chegar pertinho Ele some, mano Quer ver? Ele vai sumir, mano Tipo Vai nada Vou já acertar ele daqui, ó Vou ativar já o Badeiro dele, ó Pronto Rapaziada, aquela famosa Tem um cara que tá vindo atrás de mim ali, rapaziada Ó, tem esses caras que tão vindo atrás de mim, tá, mano Esses caras que tão vindo atrás de mim, tá, mano Falando O cara tá vindo atrás de mim O cara tá vindo atrás de mim, tô falando Ah, não Buda não, mano Pelo amor de Deus Ah, não Vai correr, velho Vai correr, mano Ô, Buda Pelo amor de Deus Ó, valeu Vai correr, mano Vai correr, mano Esse cara aqui, velho Ah, vai iniciar Vai iniciar não, fi Ah, vai correr, mano Não correr não, velho Pelo amor de Deus Não dá pra alcançar não, fi Não dá pra alcançar não Mas isso aqui dá, ó Esse Buda aqui tá na maldade, mano Ou não Tá bom Morreu Cadê o carinha? Carinha deus Foi um ppzinho lá pro cachelo, ó Lasta ele ali, ó É aquele lá, será? Não tem nada, fi E esse aqui, mano Não, não solta Aí Pegamos aqui Olha o meu haki, mano Haki sumiu, fi Pô, nem vi o cara, velho E aí mesmo Que vai ficar me atacando Beleza, Buda É isso, né? Fé Toma 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 Passa aí, passa aí Toma Então aí Levanta um pouquinho Lá, burra de queijo Pra correr Vem cá, mano Ativa a raça, quer ver? Tu ativa a raça Faz isso não, mano Faz isso não, mano Pelo amor de Deus Faz isso não, cara Faz isso não, mano Faz isso não, mano Ainda de Deus Não, mano Faz isso não Faz isso não, velho Pegamos Mas que Buda chato, velho Vem cá Faz isso não, velho Faz isso não, velho e a correnope e chegou escrito ali mano e plantar eu peguei e aí o script e aí ó põe o bode script agora ó põe o bode script agora mano ó põe o bode script mano para largar de ser saliente apanhou o bode script mano a largar de ser saliente apanhou o bode script mano e ele vem de novo e eu tô de v4 mano ele veio eu tô de v4 e ele veio e ele não se importa não ele é doido ele só ele só quer ele só quer dar o balde tá vendo só que dá o bote dele não tá ligando para isso eu laguei esse aqui é dar o baldezinho mano ela tá subindo agora ela tá indo pro céu mano e esse lá de cima oxi não tá saindo mais ataque não ah não ó beleza aí tu é bom então tu é bom pegão acertar um clique nele acertar um clique nele aí mano pô tá bom velho tá bom do servidor aqui velho minha vez quase acabou o servidor aqui já tá cansado já o budinho já punhou tanto ah eu não falei o ponto pra vocês né velho tem um cara aqui ó deixa o meu cara velho deixa o meu cara velho deixa o meu cara tá off mano tá off budinha tá off mano tá off mano tá off tá off aqui eu já não tenho mais risco de balde não vou até sair daqui vou até sair daqui vou ensinar o combo pra vocês rapaziada arena hydra tá mano se não é que nem pensei mesmo mano ó sim rapaziada ó ele veio ó ó C tá C não guitarra tá C depois Z ah errei mano errei errei ó ô meu Deus mano sai cara vai ser chato velho é isso aqui rapaziada pra stunar tá ligado tem que lançar o stun mano tem que lançar o stun rapaziada o que esse Buda quer mano meu Deus cara sai é isso cara é isso cara é isso cara sai mano é isso cara sai mano meu Deus mano esse Buda clica aqui clica vou ativar v4 nesse bicho aqui mano na moral v4 só porque eu sou bom v4 rapaziada ativou ativou não adiantou nada eu ativo a minha também ativo a dele mano ele ativou ele ele é bom tu é bom mano tu morri rapaziada pro Buda vou trocar de servidor aqui rapaziada tá bom mano vou trocar de servidor aqui mano eu morri acabei morrendo pro Buda ai meu Deus mano o cara tá clicando mais que tudo filho o cara tá clicando mais que tudo filho a gente pegou 30M de novo mano tá mano deixa eu passar o compro pra vocês aqui mano eu Buda não tá deixando não tava deixando ó beleza tu vai stunar pode ser pode ser stun com a guitarra ou então com tridente dracônico tá mano puxa no C depois aqui pula tá ligado pula depois tu faz Z e Z do sanguínea arte tá ligado Z e Z do sanguínea arte aqui pra baixo beleza mano ai depois tu usa aqui ó pra congelar o cara e depois usa o chefe sanguínea arte é fácil mano é fácil até tá acho que só olhando vocês conseguem fazer né mano não é possível rapaziada só olhando dá pra fazer mano só olhando dá pra fazer tá ligado deixa eu pegar aqui ó pegou aqui tá ligado aí o cara veio ó pula aqui ó pula aqui e pega aqui ó tá ligado aí fez esse ó aí fez esse ó pronto mano fácil 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 mano beleza bora terminar de caçar aqui mano bora atrás desse cara aqui vem ó tem um cara ali tá bora ver esse carinha aqui ó ele tá ali rapaziada ó ele tá insano mano nível mais blocks gamer tá insanamente insano ali é isso é script é é o que isso aí isso é o que mano isso não é script não né é nada mano o cara tá correndo é o que isso aí o cara tá correndo demais fi ó é o flash é e aí tá indo pra ilha que eu tava mano pelo amor de deus é um ice user e ele tá off mano se bobear tá off tá nada fi tá honra esse cara aí eita pet eita bela peguei ah mano tá lagado é esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui tá lagado véi ué eu acho que o lag maldito o lag disso mano mas esse cara que tá lagado aí o servidor é o que o que que tá lagado aqui mano acho que ele foi hein beleza foi 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 vai ter agora ali embaixo tá o script vai ter um budo aqui velho ó ah esse aqui não morre não rapaziada esse aqui não vai morrer não já tá com o escudo mano esse aqui ainda tá com o escudo mano tá ligado esse aqui só com v4 pra matar mano tá ligado esse aí só com v4 vai matar mano não tá com o escudo tá ligado não tá ligado não eu vou ativar mano hoje é o dia a gente vai ver o 4 filho E rapaz, paguei a minha Q, mano. Paguei a minha Q, mano. Não, vai, vai, vai. Aí. Meu Deus, mano. Que dá na cabeça desses caras, velho. Clicando igual um doido, velho. Vem cá de novo, então. Quer ficar clicando, né? Que deu um doido. Agora fica clicando igual um doido. Depois eu vou te trazer de volta. Toda hora eu vou te trazer pra essa dimensão aqui. Quer ficar clicando igual um doido? Vai ficar clicando igual um doido. Ainda tá com o escudo? Ah, não, morri. Morri. Ah, mano, vai tomar no caneco, mano. Esses caras jogando de Buda, mano. Mano, hoje foi o dia de morrer pra Buda, mano. Hoje foi o dia de morrer pra Buda, rapaziada. Cara, vai botar easy. Mano, hoje foi o dia de morrer pra Buda, mano. Papo reto. É sem condições, mano. Hoje foi o dia de morrer pra Buda, clica, mano. Papo reto, velho. Mano, que merda, mano. Papo reto, velho. Vou pegar ele. E não tirou nada de vida, mano, tá ligado? Tira nada de vida, mano. Tira nada de vida. O cara clicando, mostra que satanás, velho. Ah! Morri. Ah, mano, vai se lenhar, velho. Eu não vou jogar mais essa merda aqui, não, velho. Na moral, mano, eu perdi duas vezes pra esse Buda clique aí, mano. Oh, na moral, velho. Ah, meu Deus, velho. Não, não, rapaziada. Não, 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 não. Não, não, deixa, deixa, deixa. Deixa quieto, mano, desista. Desista desse doente aí, mano. O cara tá de Buda, mano. Ele tá com escudo, mano. Ele tá com escudo, não tira dano, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu desisto, rapaziada. Daquele Buda ali, mano. Eu desisto. Papo reto, mano. Eu desisto desse doente ali, mano. Na moral mesmo, mano. Na moralzinha, mano. Desisti daquele doente ali, mano. Na moral aí, na moral. Meu Deus, cara. Como é que pode ser doido desse jeito, rapaziada? Como é que pode, mano? Eu vou trocar de servidor, mano. Meu Deus, cara. Hoje foi o dia de me irritar com o BudaClick, mano. Hoje foi o dia de se irritar com o BudaClick, rapaziada. Na moral, mano. Eu odeio o BudaClick, mano. Eu odiei o BudaClick, mano. Na moral, velho. Esses BudaClick, mano. Nossa, eu odeio demais o BudaClick, mano. Você não tem noção, rapaziada. Mano, tipo... O cara me pegou na guitarra, mano. Jogou uma TTK, mano. E ficou clicando, fi. Ô, não tem como, rapaziada. Até a doida. Minha vida evaporou, fi. Minha vida evaporou, fi. Não teve nem pão de correr, mano. Tentei... Tentei... Tentei sumir com o X aqui da porta, mas não ia, mano. Não vai, mano. Dá muito clique, mano. Acho que o cara já afundou o botão do teclado. Ei. Eu também... O que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? bagunça essa aqui bagunça essa aqui não, vou pegar aqui vou pegar aqui vou pegar vou pegar, vou pegar aí, bora, bora bora mano bora, pega aqui bora, pega aqui muita gente, muita gente reunida tem muita gente reunida é doido pode não, mas é doido opa errei mano é cadê o cara aqui o cara sumiu voltou como é que o cara sumiu e voltou o cara sumiu e voltou mano se você quiser desse cara ih rapá o que é isso aí me atacando assim pode não mano ah mano, errei de novo errei de novo os cara reconheceram aqui, sabe snoop, 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 snoop opa, reconheceram aqui rapaz opa, salve o que é isso aí o que é isso aí tinha um cara ali, não tinha? tinha, tinha, realmente bora lá entra lá a tartaruga aqui ó era mais fácil ter ido centro, né centro e tartaruga era mais fácil cadê 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 sumiu mano o cara sumiu filho ah mano, que merda tô conseguindo fazer o combo não mano tem que fazer diferente rapaziada tô conseguindo fazer o que eu tô querendo não velho aí ó não foi velho não tá pegando tá leu tá pegando não aqui agora foi morreu aí fi ótimo chega de apanhar pra Buda hoje rapaziada chega de apanhar pra Buda hoje rapaziada só membros só membros só não pegamos? ah, não pegamos não não pegamos não beleza ai, 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 ai pegamos GG rapaziada PVP ah não, esse cara é Buda eu tô até com o trauma de Buda sim, PVP sim, PVP tô com o trauma mano tô com o trauma rapaziada tô com o trauma de Buda mano na moral tô com o trauma mano tô com o trauma tô com o trauma mano só visão aí rapaziada ó, porra cadê? só visão pro MV7 e um só visão pro Matheus aqui ó tamo junto pode tirar um print pode, mano pode, pode tirar o print aí deixa o print aí rapaziada tô com o trauma de Buda mano trauma rapaziada os Buda tão usando a Buda mano tão usando o escudo fi os caras tão quase imortal mano os caras não tão morrendo fi de jeito nenhum ativa V4 usa Buda e o e o escudo fi nunca morre mano nunca fi aí aí é osso rapaziada ah rapaziada é chato mano quando eu entro no servidor os caras ficam pedindo fruta mano tipo eu nem tenho Robux mano eu não tenho nem eu não tenho nada mano eu não sou famosão famosão como você cara pensa mano eu não tenho quase nada mano ó vou mostrar pra vocês se eu tenho Robux aqui mano eu vou mostrar se eu tenho Robux mano eu não tenho Robux mano quer ver? ó 75 Robux né vocês vão ver ó eu não tenho mano eu não tenho 75 Robux mano bora ver a outra aqui ó mais barata mano acho que essa aqui né essa aqui ó 50 Robux eu não tenho mano eu não tenho aí ó comprar Robux eu não tenho Robux mano os caras pensam que eu tenho tudo mano eu não tenho não tenho mano não tenho não tenho não tenho rapaziada eu vou trocar de servidor beleza mano trocar de servidor assim pra gente terminar aqui o nosso vídeo beleza bora Flórida rapaziada os caras aqui não querem tirar o PVPzinho bora na Flórida hein Flórida Flórida mano hum para o dia de apanhar pra Buda mano ainda tô pensando naquele Buda ali o Buda alugou um apartamento na minha mente rapaziada ei 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 que o grátis ih rapá ih rapá que o grátis não pode o grátis que o grátis ih não corre ih ih corre não fi vem cá vem cá a galera vai me xingar mano Snoop fica matando os caras ih rapá o cara é bom mano Snoop fica matando os caras Snoop fica matando os caras os caras quando fica me xingar rapaz Snoop fica matando os carinhas mano Snoop fica matando os carinhas o cara vai me xingar o cara vai me xingar rapaziada não me xinga não me xinga por favor não me xinga ninguém me xinga hoje rapaziada hoje hoje eu estou na paz o cara que estou mano eu acho o cara que estou mano tadinho do cara mano tô na paz hoje hein tô na paz mano não me xinga não me xingue por favor sou apenas um eu dependo de balde mano cadê 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 ninguém velho não consigo rapaziada ficar sem caçar mano fio eu me tremo todinho mano beleza cadê cadê nasceu os caras aqui ó vem scriptzão ali ó a gente vai levar a gente vai levar scriptzão fio ó cadê scriptzão vem cadê vem mano vem vim tu não é o brabo tu não é o brabo tu não é o brabão vem aqui ó aqui ó isso aqui é no zumbi vem aqui no zumbi tu é bravo mano vem no zumbi vem no zumbi tu é brabo mano vem no zumbi vem no zumbi boa moleque oxi Ele tá ligeiro, mano Esse aqui tá ligeiro demais, fi É o flash, é Não, esse aqui tá ligeiro Ih, rapaz Calma aí, dois Ah, mas vai ser ruim matar ele aqui, sim, sim Sem a minha coisa, velho Sem igual de uma, mano Tem que jogar aqui, ó Tridente Dracônico Beleza Tem que jogar aqui o negócio, ó Beleza, Tridente Dracônico de novo Boa, Tridente Dracônico Boa, de novo, mano Beleza, coisa boa, mano Eu não vou pra perto dele não, porque ele vai me dar clique, mano Vou pra perto dele não Só tá o Tridente Dracônico aqui, ó, de novo, ó Já era Pronto Pronto, rapaziada Pronto, só o lado, mano Só o lado Só o lado Foi só o lado Pronto, rapaziada Vem Ah, não, velho Pelo amor de Deus, cara Entrou uns caras doidos aqui, velho Pega uns caras doidos aqui, velho Cadê? Ih, rapaz Calma aí Desce daí, fiote Virou, foi pássaro Foi, mano Nossa Ô, como da lenda Ah, não Outro Vai me atacar Ah, não Ah, não Aí, aí não Aí não Aí não Aí é pai Aí é pai Aí é pai, aí é pai Matou carinha, velho Hmm Vamos lá. O cara ativa o V4, velho. O cara ativa o V4, velho. Aí não, né, patrão. O V4 não é um patrão. O V4 não é um patrão. O que? O que foi, mano? Oxi. Oxi. Você que ativou. Você que ativa o V4, mano. Que 30 milhão é esse? Oxi. O cara que ativou o V4, mano. Oxi. Corri para o Xicar é doido, mano. Cara, meu Deus, cara. O cara de choro, mano. O cara de choro. Vou nem digitar não, mano Deixa os caras, deixa os caras Vem, 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 vem Caraca de choro, mano Deixa eu acabar a V4 Nem ataca não Cara de ciborgue, mano Cara de ciborgue V4tk, mano Em compensação ele não tá de De soulguita, né, mano? Então tá suave Já que ele não tá de soulguita, tá suave Bora, meu fioche Então, bora ver se tá bom Quase Aí, rapaziada GG GG GG, mano Qual a desculpa dele? Ah, não teve desculpa, mano Não teve desculpa Boa, boa Gostei dele Gostei dele, mano Gostei dele Bora de novo, bora de novo Bora ver se tá bom mesmo Ele tá com uma build meio estranha, né, mano? Ah, beleza Tá com uma build meio estranha aqui, mas... Mas é isso, rapaziada Tá com uma build meio estranha aqui, mano Tá do céu, papai Pegamos ele aqui, ó Pegamos no bait Não pegamos não Pegamos no bait não, mano É isso Ah, morreu Pra onde, cara? Oxi Oxi, meu boneco paralisou Oxi, meu boneco ficou parado, mano Quase, mano GG GG, GG Verdade Quase, mano Quase Rapaziada É isso, mano Eu vou ficando por aqui, mano E... Rapaziada Se tu assistiu até o final, mano Coloca assim, mano Snoop Ficou traumatizado Não, o Snoop ficou traumatizado, não Comenta assim, mano Buda traumatizou o Snoop Buda traumatizou o Snoop Coloca assim, mano Tamo junto É nóis Falou Fui Fui Fui